Você vai comprar uma TV LCD, aí cada um diz uma coisa, seu cunhado diz que um é melhor, seu amigo diz que é outro, eu digo que é Philips, só que agora a gente vai ouvir o que diz a pesquisa comparativa feita pelo Ibope. O Ibope fez uma pesquisa com TVs LCD das quatro marcas mais vendidas, todas novas, equivalentes e recém-tiradas da caixa. Mais de mil consumidores compararam a imagem dos aparelhos sem saber as suas marcas. E a Philips ganhou da LG, ganhou da Samsung e ganhou da Sony. Agora quem tá dizendo isso não sou eu, são consumidores como você que testaram e compararam. Philips, sem dúvida nenhuma, a melhor imagem entre as marcas de TV LCD mais vendidas. Lembre-se disso quando for comprar sua TV LCD. Saiba mais em desafiophilips.com.br